Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pela TV Senado, internautas e telespectadores, também da rádio e ouvintes da Rádio Senado. Que Brasil nós queremos por amanhã? Propaganda que chama muita atenção em todos os brasileiros, né, senadora Anamélia, se manifestando e dando a sua opinião, senador Zé Medeiros. Que país nós queremos por amanhã? É o país dos meus sonhos, com muita responsabilidade, e que nós possamos realmente, de uma vez por todas, e torço que chegue logo o dia das eleições, que é o dia democrático, que está na nossa Constituição, que a população possa ir às urnas e escolher realmente que país nós queremos, porque não aguentamos mais tanta politicagem, tanta demagogia, aonde queremos, de uma forma ou de outra, subestimar quem está nos assistindo, que é a nossa sociedade. Senhoras e senhores, representar o Acre aqui no Senado Federal é, para mim, uma grande honra. Busco retribuir a confiança recebida através dos votos dos acreanos, laborando com a FICO para fazer frente aos problemas do Estado, ciente das minhas responsabilidades e determinado a lutar para que os anseios e demandas da população sejam atendidos. De tempos em tempos, faço um balanço do trabalho que venho sendo realizado, como forma de prestação de contas aos meus eleitores. E quero agora compartilhar essa informação com os colegas, com o povo do Acre e com todos os brasileiros, por meio deste canal de comunicação. O mês de julho foi muito produtivo, com uma agenda repleta de visitas a diversas localidades, reuniões com empresários e lideranças e participação em eventos. No dia 5, entregamos ao município de Manoel Urbano a primeira máquina motiveladora. A segunda deverá chegar em breve e que será utilizada principalmente para a recuperação de estradas vicinais, o que vai facilitar o escoamento da produção de pequenos e médios agricultores da região. Na área da saúde, houve liberação de R$ 4 milhões para as prefeituras de Cruzeiro do Sul e Feijó para a construção das unidades básicas de saúde fluviais, as UBS. Nessas unidades que chegam até nas áreas rurais mais isoladas e mais carentes, são oferecidos serviços odontológicos, senhor presidente, e diversas especialidades médicas, além de vacinação e realização de exames. Beneficiários nos 22 municípios acreanos poderão finalmente realizar melhorias em suas casas por meio de R$ 3.700,00, que é o cartão reforma, que distribuirão mais de R$ 20 milhões em créditos. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, esteve em Rio Branco para dar uma boa notícia. Na ocasião, orientou os prefeitos de todos os municípios do nosso Estado, sem distinção de cores partidárias, sob o procedimento para liberar outros R$ 28 milhões já cadastrados no Ministério, que deverão ser destinados à pavimentação de ruas. Visitamos também o município de Jordão no final de junho, reunimos com moradores e lideranças locais e conversamos com representantes do bairro Caxinauá, onde moram mais de 3 mil indígenas e encontro também na Câmara de Vereadores. Em Marechal Taumaturgo, participamos do Festival do Feijão, importante evento para a economia e a gastronomia locais. Peço mais uma prorrogação, senhor presidente, que já concluo. Tivemos a satisfação de verificar de perto o bom destino dos mais de R$ 7 milhões em recursos enviados para os municípios, usados nas áreas de saúde, infraestrutura, pavimentação de ruas, na aquisição de 30 barcos para transporte da população de pequenos agricultores e na construção de uma unidade básica de saúde, além de outras ações importantes. No dia 29 de junho, participamos em Brasileia da entrega, finalmente, da Avenida Maril Monte e da obra lateral da rodovia que atravessa o município, feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT. Em conversa com os presentes, reafirmamos o nosso compromisso com o Acre e sua população. Assistimos com grande satisfação a entrega da eletrificação de ramais do Programa Luz para Todos na região do município de Bujari, em evento realizado em 28 de junho. Ouvimos dos representantes da Eletrobras Acre que o compromisso da empresa é permanecer na região até que todos os ramais de Porto Valde a 6 estejam conectados à rede e que o que deverá ocorrer até o final de agosto deste ano. Pleitamos, pleiteamos e objetivamos, junto ao Ministério de Minas, Energia e Recursos, da ordem de R$ 77 milhões de reais para ser investido no setor energético no Estado do Acre. 12 milhões de recursos serão destinados à consolidação e expansão da rede. Com esses recursos, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Senadores, foi possível levar energia elétrica para as populações de baixa renda, residentes em zonas rurais isoladas, garantindo o fornecimento para diversas famílias. Porto Valter vai ter construído finalmente seu mercado do peixe com a liberação de R$ 300 mil oriundos do Ministério da Integração. Outros R$ 500 mil deverão ser gastos na pavimentação de ruas. No oeste do Estado, no município de Rodrigues Alves, também foi contemplado com recursos para a construção de fábrica de uma fábrica de gelo. O Igarapé Preto, na minha cidade natal, Cruzeiro do Sul, recebeu investimentos substanciais para a construção de quiosques, restaurantes, área de lazer, esporte e um playground para criançada, ou melhor, a revitalização de um ponto turístico, que não é só da região do Vale do Jurá, que é Cruzeiro do Sul, mas que envolve todo o Estado do Acre. A revitalização do Balneário é um dos principais cartões postais do Estado. Deverá receber um total de investimento de R$ 10 milhões de reais oriundos da União, boa parte dos quais obtidos pelo trabalho diligente do nosso gabinete aqui em Brasília. Em companhia do diretor-geral do DENIT, senhor Ralf Longini, visitamos no início de maio o município de Assis, Brasil e Brasileia. E, na ocasião, Ralf anunciou o início das obras de restauração da BR-317 e 364, no sentido Rio Branco-Assis, Brasil, e Rio Branco à Sena Madureira, e a licitação para a construção de uma nova ponte entre as cidades Brasileia e Pitassolândia. Nossas andanças pelos Estados acirram a preocupação que temos com a segurança pública, que foi até matéria em dois finais de semana, semanas na imprensa nacional. Estamos testemunhando uma escalada de violência devido ao tráfico de droga que vem da Bolívia e do Peru, que invade nossas fronteiras. E, seu presidente, eu peço, por favor, um pouquinho da parte dos demais senadores, porque é um assunto, senador Lazer, que chama a atenção de todos nós brasileiros. E eu tenho feito, senador Anamélio, com muita responsabilidade desse discurso, quando envolve a questão da nossa segurança pública, e tenho dito que culpar A, B ou C é muito fácil. Nós temos que fazer um pacto com a sociedade, com as autoridades, com os poderes, para que possamos dar uma resposta à nossa sociedade. Se a porta de entrada é a fronteira do Acre com o Peru e com a Bolívia, nós temos que, sim, cobrar uma presença efetiva das autoridades, o fortalecimento das nossas fronteiras através da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, até também do nosso Exército Brasileiro, com condições de trabalho, respeitando as nossas polícias militares e civis, porque todos nós queremos o melhor para a nossa sociedade, poder ter o direito de ir e de vir com segurança. E, como falei, as nossas fronteiras estão flexíveis a esse grande mal que atormenta as nossas famílias brasileiras e acriana. Durante o primeiro fórum de debate, Soluções para a Violência sobre o Olhar da Vítima, realizado no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado, compartilhei com os presentes minhas inquietações diante dos números da violência do Estado e conclamei as autoridades locais, as polícias e a própria sociedade a debater o assunto para encontrar soluções. Faço um apelo à Sua Excelência, Sr. Presidente da República. Vamos imediatamente fortalecer as fronteiras do nosso Estado, porque a população não aguenta mais. É uma situação que todos nós temos que estar unidos para defender, e aí proclama até os direitos humanos também, porque nossa sociedade não aguenta mais tanta violência. A agricultura, por outro lado, é o assunto do nosso especial interesse e merece também particular atenção. No final de abril, eu estive em Rio Branco para visitar alguns empreendimentos e pude me aproximar da realidade dos agricultores acrianos. A falta de infraestrutura dificulta o beneficiamento de produtos e agrícolas do escoamento da nossa produção. E finalizando, e peço mais um pouquinho de tempo para finalizar realmente, conversamos com a empresária Helena Ferreira em seu armazém de distribuição de arroz e apuramos que o cereal produzido no Estado precisa ser transportado para Porto Velho para ser seco e descascado, e depois volta para Rio Branco para ser embalagem. Com isso, a produção fica bem mais cara para o consumidor. Além das fronteiras do Estado e do país, o trabalho continua. No início do mês de maio, estivemos na Bolívia, na cidade de Cobia, em reunião com o reitor da Universidade da Amazônica de Pando, Ludem, para tratarmos os estudantes brasileiros que residem naquele país. Reiteramos o nosso apoio aos estudantes brasileiros que vão ao país vizinho para buscar formação e conhecimentos e reafirmamos nossa disposição para trabalhar pela redução da burocracia na validação dos diplomas. Esses profissionais de saúde são esperados e serão muito bem-vindos ao Acre. A cada visita em um município ou comunidade, a cada gestão por recursos, a cada discurso nessa Casa, renovamos o nosso compromisso com o desenvolvimento do Acre e com a promoção do bem-estar da nossa sociedade. O trabalho é duro, os desafios são grandes, mas a nossa vontade de fazer é muito maior. Vamos em frente, vamos em frente, porque o Acre e o Brasil estão em primeiro lugar. Quero aqui fazer uma menção a todos que nos acompanham. E, senhor presidente, sou sim pré-candidato ao governo do Estado do Acre, aonde sei do desafio que me chama para esse grande dever. Mas com muita humildade, com o pé no chão e juntos com a sociedade, com todos os poderes e respeitando os poderes, nós vamos fazer um grande governo em defesa da nossa sociedade, em benefício dos nossos acrianos. Enquanto me acusam, lá, que passaram 20 anos e não fizeram, eu continuo meu trabalho aqui em Brasília, fazendo demonstrações e prestações de conta. Enquanto eles fazem a política baixa, nós respondemos com trabalho, com dignidade, respeitando as nossas famílias acrianas e brasileiras. E em nome das nossas famílias, que vai ser a nossa linha, a nossa trajetória, no decorrer das eleições de 2018. Viva o Brasil, viva o Acre, e é esse o Brasil que eu quero. Para o meu futuro, com responsabilidade, com dignidade e com muito trabalho. Porque tem jeito no nosso país, nosso Brasil está acima de qualquer situação política e partidária. O povo brasileiro é soberano. Meu muito obrigado, senhor presidente, e a todos os demais senadores pela paciência e de ter concedido esse tempo extra aqui no nosso discurso. Muito obrigado.